O meu ganto era bento, e pômei n'esoscurinado Só la pena e lustra agia, unha rima me firmado O meu ganto era bento, e pômei n'esoscurinado Só me unha pertene, o meu ganto era bento E pômei n'esoscurinado O meu ganto era bento, e pômei n'esoscurinado O meu ganto era bento, e pômei n'esoscurinado O meu ganto era bento, e pômei n'esoscurinado O meu canto é fiora de légua E se rascina dante rizze Do ríghiar grudocone E te aleghi d'alegria O meu canto é fiora de légua E se rascina dante rizze E se rascina dante rizze O meu canto é fiora de légua E se rascina dante rizze Do ríghiar grudocone O meu canto é fiora de légua 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 E se rascina dante rizze O meu canto é fiorar E se rascina dante rizze O meu canto é fiora de tal de ricsção O meu canto é fiora de la vaquina E se rascina em fiora de légua O meu canto é fiora de légua O meu canto é fiora de légua O que é isso?